muito amado, muito acarinhado pelos irmãos e aí eu vou continuar sendo pastor dos irmãos emérito tem vantagens e desvantagens, a vantagem do emérito é que vocês vão ter que me aguentar para o resto da vida porque é vitalício, mas o gostoso é poder estar na comunhão com os irmãos e sentir que essa é a igreja que a gente ainda faz parte e está junto aqui, então louvado seja o nome do Senhor, mas hoje eu recebi um recadinho e antes de trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração eu queria repartir esse recadinho que eu recebi eu recebi um recadinho pelo WhatsApp agora à tarde, de uma irmã chamada Bárbara ela é membro aqui da nossa igreja, seu esposo também sua filhinha, eles vieram de Santana de livramento no Rio Grande do Sul para cá eles eram obreiros lá numa igreja receberam um convite de um pastor para trabalharem nessa igreja e por isso largaram tudo lá e vieram para cá só que quando eles chegaram aqui o pastor pegou Covid e logo depois faleceu e eles já estavam com tudo aqui, então eles permaneceram aqui sem sustento, sem nada aquele irmão então pegou o seu carro e começou a dirigir como Uber para levantar o seu sustento e ela me escreveu agora à tarde dizendo que durante essa madrugada ele trabalhando, ele bateu o seu carro num acidente grave graças a Deus houve livramento ele está bem, a saúde dele está bem porém o carro que era o veículo de suporte financeiro está todo estragado não funciona eles não tem dinheiro para sobreviver porque eles vivem da diária daquilo e eles disseram, ela me disse pastor, eu estou escrevendo porque eu não tenho mais ninguém só tenho vocês e hoje eu vou falar sobre o poder da intercessão e eu comecei a orar por ela e aí o Espírito Santo falou assim olha eles têm alguém eles têm a família de Deus aqui nesse lugar então agora eu queria pedir um favor para você que a gente levantasse uma oferta de amor aquilo que Deus colocar no teu coração para consertar aquele carro para ele poder ter o sustento enquanto o carro está sendo consertado que eles tenham dinheiro para comer porque eles vivem da diária disso e que eles possam saber que as orações deles foram ouvidas que a intercessão chegou no céu e que a resposta veio da família de Deus você concorda com isso? então eu queria convidar você para ficar de pé e a gente vai adorar a Deus falando da bondade de Deus eu não sei se a Bárbara está assistindo o culto agora se seu esposo, se a sua filhinha estão assistindo mas eu quero dizer para eles que tem uma família de Deus que se importa você concorda com isso? então agora a gente vai adorar a Deus falando da bondade de Deus e aquilo que Deus colocar no teu coração vai e faz tudo que entrar agora no gasofilácio qualquer um deles vai ser destinado para esse projeto a gente ajudar a consertar o carro e dar o sustento para essa família enquanto o carro está sendo consertado se você fizer um pix ou fizer qualquer coisa escreve lá Bárbara é o nome dela eu esqueci o nome do marido dela mas Bárbara eu lembro coloca lá Bárbara e eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender outra vez adoremos ao Senhor te amo Deus tua graça nunca falha todos os dias eu estou em tuas mãos desde quando me levanto até eu me deitar eu cantarei eu cantarei a bondade de Deus és fiel Senhor és fiel em todo o tempo em todo o tempo tu és tão tão bom com todo o fôlego que tenho eu cantarei a bondade de Deus tua doce voz que me guia em meio ao fogo na escuridão tua presença me conforta sei que és meu Pai que amigo és eu vivo eu vivo na bondade de Deus és fiel em todo o tempo em todo o tempo tu és tão tão bom com todo o fôlego que tenho eu cantarei eu cantarei da bondade de Deus tua bondade me seguirá tua bondade me seguirá me seguirá Senhor tua bondade me seguirá me seguirá Senhor eu me rendo a ti te dou o meu ser entrego tudo a ti tua bondade tua bondade me seguirá me seguirá me seguirá és fiel Senhor és fiel em todo o tempo eu sei que és em todo o tempo tu és tão tão amor com todo o fogo que tem eu cantarei da bondade de Deus de Deus aleluia aleluia fiquei sabendo agora é Anderson você deve ter visto um que a minha netinha orou por ele no meio do culto é esse homem Anderson e Bárbara eu tinha esquecido o nome deles vamos orar por eles agora você concorda pai querido não sei onde eles estão agora provavelmente na casa deles mas que Anderson Bárbara filhinha deles sejam visitadas pelo Senhor e que aquilo que o Senhor fez aqui possa ser o suficiente para o socorro deles eu não sei Senhor qual é a grande necessidade necessidade como de que jeito valores nada mas eu creio na fidelidade do Senhor e então Senhor que a tua misericórdia se revele na vida deles e que nós possamos sentir alegria alegria porque um irmão está sendo abençoado é isso que nós clamamos Senhor que a tua bênção se revele as vezes precisamos de cura as vezes precisamos de respostas mas as vezes precisamos do pão de cada dia e então Senhor dá-nos hoje isso aquilo que oramos em nome de Cristo amém e amém você pode sentar-se querido hoje pela manhã comecei a trazer uma palavra sobre a presença de Deus essa campanha de oração que nós estamos fazendo nos leva a entender o impacto da presença de Deus nas nossas vidas e eu gostaria de olhar um pouquinho para a vida de Moisés e o impacto da presença de Deus na sua vida e na sua liderança eu comecei essa mensagem baseando nos capítulos 32 até o capítulo 34 do livro de Êxodo naturalmente eu não vou ler todos esses capítulos aqui mas eu quero tirar a mensagem de alguns trechos destes capítulos e a primeira coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã é que é na presença de Deus que Ele revela a sua glória e a gente olhou lá para aquele texto de Êxodo 33 onde a glória do Senhor descia na forma de nuvem diante de todo o povo e ela se manifestava ali e as pessoas eram impactadas pela presença do Senhor depois aprendemos de que na presença do Senhor Ele não apenas revela a sua glória mas Ele revela a sua santidade e quando Ele revela a santidade dEle Ele confronta os nossos pecados e aí os nossos pecados são revelados e às vezes a gente está lutando com Deus por algumas questões e é lá na presença de Deus que somos quebrantados convencidos e podemos ser transformados ou podemos ser advertidos por Deus das consequências dos nossos pecados mas hoje à noite eu queria continuar essa meditação olhando para Êxodo 32 versículos 31 a 33 onde a gente vai aprender que na presença de Deus o Senhor nos ensina o poder da intercessão por que que a gente pegou esses post-its todos aqui por que que a Bárbara mandou uma mensagem para mim pedindo oração por que que numa hora de angústia você pede para as pessoas orarem para você porque na presença de Deus a gente vai aprender o poder da intercessão olha só o que a palavra de Deus ensina Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse este povo cometeu um pecado terrível eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram por favor perdoa o pecado deles porém se não quiseres perdoar então tira o meu nome do teu livro onde escreveste os nomes dos que são teus e então o Senhor disse a Moisés riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim ainda capítulo 33 versículos 12 a 17 e Moisés disse a Deus o Senhor é verdade que me mandaste guiar esse povo para aquela terra porém não me disseste quem é que irá comigo disseste que me conheces bem e que estás contente comigo agora se isso é assim mesmo fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar e lembra que escolheste essa nação para ser tua e Deus disse eu irei com você e lhe darei a vitória e então Moisés respondeu se não fores com o teu povo não nos faça sair deste lugar como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo se não fores conosco a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra e o Senhor Deus disse a Moisés vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação é interessante que esse texto vai dizer para a gente do poder da intercessão deixa eu explicar para você o que estava acontecendo Moisés tinha subido na montanha para receber de Deus as tábuas da lei os dez mandamentos enquanto Deus estava dando para ele os dez mandamentos naqueles quarenta dias e quarenta noites que ele ficou lá em cima da montanha do monte Sinai o povo começou a dizer Moisés deve ter morrido lá em cima ele foi ter um encontro com Deus Deus é tremendo poderoso e se ele viu a face de Deus então acabou morreu e aí disseram o que nós vamos fazer chegaram para Arão e disseram para Arão Arão faz para nós uma imagem e aí então recolheram todos os enfeites todos não doação de enfeites de ouro que os homens e as mulheres usavam derreteram aquele ouro e construíram bezerros de ouro e colocaram o nome desses bezerros de ouro de Jeová o Deus que nos tirou do Egito como se aqueles aqueles bezerros de ouro tivessem feito os milagres que aconteceram nas pragas do Egito ou como se eles tivessem feito a abertura do mar por onde eles passaram a pé enxuto como se eles tivessem feito o maná cair todos os dias como se eles tivessem feito e aí Deus ficou irado porque a glória dele foi deturpada a palavra de Deus diz que toda idolatria é uma ofensa a glória de Deus a grandeza de Deus a bondade de Deus e então Deus disse para Moisés Moisés esse povo é um povo duro de coração difícil de lidar e eu não suporto mais esse povo e eu já tomei uma decisão eu vou exterminar essa nação e vou começar tudo de novo através dos seus filhos e da sua descendência e aí então Moisés começa a orar pelo povo ele faz orações que não se coadunam com a santidade de Deus mas cheias de amor e ele diz assim Deus não faz isso não tenha misericórdia esse povo é duro de coração mas tenha misericórdia outra vez dá mais uma oportunidade tenha misericórdia Deus mas se o senhor não quiser ter misericórdia então pode me riscar do teu livro se isso de alguma maneira pode abençoar esse povo como se dissesse senhor pode me exterminar mas salva esse povo e aí o senhor diz para Moisés Moisés você não entende nada não hein eu só risco do meu livro aqueles que estão contra mim eu não posso riscar você porque a minha justiça não permite isso mas eu estou ouvindo a tua oração mas eu vou dar aí uma oportunidade mas eu não quero mais andar com esse povo eu vou mandar um anjo na frente deles e esse anjo vai dar todo aquilo que eu prometi para eles a terra prometida a terra que manda leite e mel mas eu não vou mais habitar no meio desse povo Moisés desce da montanha e diz sabe a mensagem de Deus é muito dura ele não quer mais habitar no meio da gente porque vocês são um povo de duro coração vocês são rebeldes mas ele volta para a tenda outra vez e lá na tenda ele diz assim Deus eu estou aqui de novo para orar por esse povo nós não queremos que um anjo vá e se o senhor não for com a gente se o senhor só mandar o anjo é melhor a gente não sair daqui porque o senhor colocou o seu nome sobre esse povo e eles representam a tua glória aqui na terra tenha misericórdia deles o senhor disse que me ama que se importa comigo então como é que eu posso conduzir esse povo se o senhor não vem com a gente não dá tenha misericórdia senhor e aí Deus diz para Moisés ok porque você está me pedindo e porque eu conheço o teu coração eu vou abençoar esse povo mais uma vez e vou caminhar com eles até a terra prometida e vou continuar habitando no meio deles porém você vai construir a tenda fora do arraial para que eles entendam quem eu sou minha santidade e a minha exclusividade é nesse contexto que Deus está ensinando para a gente o poder da intercessão Moisés revelou para a gente o ingrediente humano mais importante da intercessão sabe qual é o ingrediente humano mais importante da intercessão é amor sabe eu posso pegar um papelzinho desse e ele não ter significado nenhum para mim eu pegar aquele papelzinho olhar para ele falar Deus o Joãozinho aqui está precisando mas se você for capaz de vestir os sapatos dessa pessoa ou seja sentir a dor que ele está sentindo entender a luta que ele está vivendo chorar as lágrimas que ele está chorando e se apresentar diante de Deus você se torna de fato um intercessor os intercessores são aqueles que lutam na presença de Deus por mais uma oportunidade algumas pessoas me perguntam assim pastor porque que a gente vai orar pela salvação das pessoas afinal de contas as pessoas tem o direito de escolher se querem ou não servir ao Senhor mas sabe como é que eu oro pela salvação das pessoas eu estou pedindo Senhor dá mais uma oportunidade e as vezes eu oro assim Senhor torna-te irresistível se for preciso arrebenta mas salva essa pessoa sabe por que queridos porque as vezes a gente está vivendo a vida aqui acha que tudo acontece aqui mas existe uma eternidade para ser vivida e essa eternidade nós precisamos de Jesus porque se a gente não tiver Jesus queridos você pode não acreditar nisso mas está na Bíblia você vai para o inferno e se não tiver ninguém que chore por você por entender o que está acontecendo com a tua vida e para o rumo que você está caminhando quem é que está batendo na porta do céu a seu favor talvez você está aqui hoje porque alguém está orando por você há muito tempo e é um intercessor que está dizendo senhor dá mais uma oportunidade dá mais outra e talvez está orando que nem eu senhor se for preciso quebra logo e aí você não entende está fechada a porta aqui está fechada ali porque o senhor está ouvindo essa oração mas há momentos em que Deus usa a gente para orar diferente a gente ora por cura a gente ora por transformação de vidas a gente ora por bênção por milagres e sabe esse Deus que está ouvindo quando ele percebe no coração de pessoas que o temem um coração parecido com o dele por que o amor é tão importante porque a bíblia diz que Deus é o que? amor ele não tem amor ele é amor e que toda vez que Jesus fazia um milagre dá uma olhada lá nos evangelhos especialmente o evangelho de Marcos registra isso diz assim Jesus era movido de íntima compaixão e quando essa compaixão era movida dentro dele algo extraordinário da graça acontecia e quando Deus vê essa compaixão no nosso coração quando estamos orando ele diz tem alguém aqui que tem o meu coração eu entendo o que ele está vivendo e ele diz eu vou orar eu vou receber essa oração eu vou abençoar eu vejo interessante que que Deus vai conversando com Moisés e Moisés vai conversando com Deus e ele vai dizendo Senhor ok o Senhor não vai exterminar o Senhor vai mandar o anjo depois ele diz Senhor o anjo é pouco derrama a graça ele era bem judeu estava pechinchando com Deus ali falando com ele falando com ele mas eu vejo o intercessor assim Senhor eu vi já o primeiro milagre eu já vi o que o Senhor já fez eu vi o que está acontecendo mas Senhor eu quero mais porque o Senhor é o Deus infinito a tua bondade é infinita a tua misericórdia é infinita e a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos por quê? porque Deus se identifica com os seus servos especialmente com o amor que está no nosso coração e pela fé que está dentro da gente intercessores são aqueles que entram na batalha na presença de Deus a favor de pessoas algumas delas que nem estão entendendo o que está acontecendo mas que Deus usa essa pessoa para mexer com os céus a favor daquelas vidas eu vejo de maneira prática a missão de um intercessor como aqueles quatro amigos que levaram um paralítico a presença do Senhor Jesus eles foram lá e pegaram um paralítico carregaram numa maca e quando chegaram na casa a casa estava lotada não tinha lugar para entrar não tinha jeito de entrar e eles disseram não, não viemos até aqui para deixar esse nosso amigo longe de Jesus e então eles sobem no telhado abrem um buraco no telhado e no meio da sala onde Jesus estava falando eles descem com cordas a maca do paralítico e quando Jesus vê a fé daqueles quatro homens não do doente ele faz um milagre na vida daquele homem esse é o poder da intercessão porque que a gente está fazendo uma campanha de oração queridos porque na presença de Deus Deus revela o seu poder não somente a nosso favor tem pais aqui quantos são pais aqui levanta bem alto a mão eu quero dizer para você do poder da intercessão de um pai pelo seu filho você crê nisso? olha gente é poderoso quem pode amar mais do que um pai e uma mãe? então você tem o ingrediente certo para levar a intercessão então dobra o teu joelho chora na presença de Deus clama intercede não desista porque o senhor vai dar mais uma oportunidade mais uma oportunidade e ora para ele se tornar irresistível não importa o que tenha que acontecer as vezes você vai ver coisas diferentes acontecendo mas tenha certeza a bondade de Deus vale a pena e esse Deus é tão tremendo tão poderoso tão grandioso tão glorioso que vale a pena a gente buscar esse Deus todo poderoso em oração crendo que ele vai fazer coisas extraordinárias e sabe queridos não tem limite para isso hoje pela manhã eu contei uma ilustração que eu ouvi do Michel em um dos cultos e falei de um senhor que estava 25 anos nas ruas dependente de craque e que veio a se converter e que está hoje liberto e que encontrou o Michel um dia e disse para ele olha eu vivi 25 anos nas ruas mas agora eu sou zelador de um condomínio eu tenho casa para morar e todo cheio de orgulho e ele disse assim e sou da brigada de incêndio da primeira igreja batista de Curitiba é e quando eu terminei de falar isso na hora do apelo tinha um senhor da brigada de incêndio bem aqui na frente ele olhou para mim e disse assim pastor eu sou esse homem e eu botei ele aqui na frente a gente aplaudiu para dizer eu tenho orgulho de você porque você era um improvável ninguém acreditava que podia sair da rua mas talvez tivesse alguém orando por ele porque há um Deus todo poderoso que entra nas coisas impossíveis para fazer diferença na nossa vida e ele nos chama para fazer parte disso ser intercessor é entrar na dinâmica do céu você entende? você participa da obra de Deus e quando a gente começa a ver como Deus age como Ele é poderoso a gente vai tomando coragem de orar mais de interceder mais porque os milagres porque os milagres de Deus começam a acontecer queridos essa semana a mina recebeu lá um recadinho no dia 30 uma irmãzinha da igreja que trabalha na manutenção aqui da igreja ela chegou no dia 30 no dia da da posse da nossa despedida e da posse do Michel e disse para a mina mina você precisa orar é o papai que estava doente ou a mãe? papai? papai está na UTI ora por ele e ela começou a orar por ele e hoje ela recebeu um recadinho sabe naquele dia Jesus visitou o papai ele saiu da UTI Deus fez tudo que precisava fazer e hoje pela manhã ela foi batizada porque alguém teve coragem de orar pela situação dela e ela creu e disse Deus o Senhor fez um milagre e eu estou aqui para te servir sabe ser intercessor é participar de milagres de coisas extraordinárias eu já tenho 43 anos de vida ministerial o que eu já vi de milagre de Deus e continuo vendo de milagre de Deus porque porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre mas ele me chama e chama você para fazer parte dessa dinâmica e as vezes sabe nessa dinâmica a gente vai ter que chorar por alguém a gente vai ter que lutar por alguém e eu diria para você não desista não desista não desista porque Deus ainda tem coisas tremendas para fazer coisas maravilhosas que você nem imagina pode ser que todo mundo diga para você que é impossível Deus vai dizer para você existe alguma coisa impossível para mim não tem as vezes nós estamos no meio de lutas provações onde a nossa fé está sendo testada e a gente não sabe explicar porque nem como se você me perguntar algumas situações que eu já vivi porque elas aconteceram alguém já me perguntou me mandaram essa semana um recadinho e disse pastor estou vivendo essa luta esse sofrimento porque isso está acontecendo eu não sei eu não sei nem da minha vida quanto mais da sua mas uma coisa eu sei eu sei em quem eu tenho crido e ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final e eu não vou desistir de servir a esse Deus de todo o meu coração e que em momentos oportunos Deus levanta intercessores para fazer coisas extraordinárias sabe esse mover de Deus é um mover tão lindo tão maravilhoso tem uma dinâmica celestial eu não sei explicar essa dinâmica é eu já ouvi muita gente falando muita coisa mas não vi comprovação bíblica alguém disse assim para mim lendo um livro eu li assim que quando a gente ora a gente dá combustível para os anjos eu falei eu nunca vi isso na bíblia mas tudo bem é uma boa ideia uma ideia interessante mas eu não encontro isso na bíblia eu não sei porque eu acho que Deus tem prazer que nós sejamos seus parceiros na obra dele não é porque ele precisa de alguma coisa porque Deus não precisa de nada mas ele nos convida a tomar parte de uma obra muito grande e as vezes ele faz o mover do seu espírito acontecer eu não sei se você já sentiu o desejo de orar por alguém e você ora naquele momento naquela hora e você comunica olha senti desejo de orar por você e aí alguém vai responder para você foi Deus que mandou você orar por mim porque naquela hora estava acontecendo isso isso e isso eu me lembro da história de um missionário na China esse homem estava lá trabalhando na China muitos anos e ele não conseguia aprender o chinês ele não conseguia aprender o chinês e ele pregava os chineses não se convertiam porque ele não conseguia falar a língua direito e um dia lá no Canadá porque ele era do Canadá numa reunião de oração aquele povo que estava naquela reunião sentiu no coração o desejo de orar por aquele missionário e eles sentiram tremenda impressão de Deus força de Deus e eles escreveram uma cartinha naquele tempo era cartinha cartinha levava meses para chegar e aí chegou a cartinha lá e disse olha nós oramos por você sentimos um grande desafio de Deus no nosso coração para orar e sentimos que Deus respondeu mas nós não sabemos o que ele fez conta para a gente o que ele fez ele foi olhar na sua agenda naquele dia foi a primeira vez que ele conseguiu pregar fluentemente em chinês e várias pessoas se converteram e ele começou a chorar e falou obrigado Deus porque o Senhor move terra e céu para levantar intercessores está entendendo? essa noite hoje pela manhã a Mirna recebeu um recadinho um recadinho lá no celular dela duas pessoas diferentes três pessoas diferentes de lugares diferentes uma do Rio de Janeiro outra lá de Joinville não é isso? disseram olha Deus incomodou o nosso coração você estava vivendo alguma coisa e de fato estava vivendo e nos incomodou para orarmos ah tem uma rede espiritual acontecendo porque o Espírito Santo move o seu corpo em todos os lugares quando o pastor Marcílio faleceu o pai do Marcelinho eu estava vivendo um tempo muito triste muito triste e eu estava na minha sala na hora do almoço e tocou o meu telefone e o telefone no meu gabinete não toca direto se você tentar ligar vai cair lá na central telefônica alguém vai atender e assim vai passar para mim meu telefone fica lá um pouquinho mais protegido mas o meu telefone tocou direto eu atendi o telefone era uma pessoa de São Paulo e aquela pessoa de São Paulo disse assim Deus tem incomodado nosso grupo de oração para orar por você nunca vi aquela pessoa orar por você o que está acontecendo? eu falei estou muito triste uma tristeza que eu não consigo lhe dar e comecei a chorar e aquelas senhoras disseram nós vamos orar e vamos continuar orando elas oraram lá algumas horas depois naquele mesmo dia chegou um grupo de mulheres da nossa igreja acompanhados de um pastor da igreja e disseram assim pastor o senhor está muito triste nós viemos orar por você e me ungiram com óleo naquele dia e oraram por mim e naquele dia aquela tristeza foi embora porque Deus ouviu a intercessão de todo esse povo há uma rede de Deus funcionando e eu faço parte dessa rede e você também está entendendo? então quando você sentiu o impulso do espírito de orar por alguém usa o ingrediente certo qual é o ingrediente? amor e fé eu amo e luto com Deus pela bênção na vida dessa pessoa e sabe a gente entra numa batalha espiritual quando Abraão começou a orar por Ló lembra disso? ele disse Senhor você vai destruir a cidade toda ele estava olhando lá para o seu sobrinho tenha misericórdia se tiverem cem justos lá mas não tinha se tiverem cinquenta justos mas não tinha se tiverem dez justos não tinha nem dez e ele diz então salva o meu sobrinho e o Senhor manda os anjos dele arrancarem a força o seu sobrinho de lá porque esse é o poder da intercessão há um poder tremendo de Deus acontecendo quando a gente entra na presença dele e pessoas podem ser abençoadas eu posso receber a bênção e várias vezes eu vou receber a bênção mas há momentos que Deus vai dizer vou te escolher para você levar a bênção eu quero dizer uma coisa para você quando você é um intercessor você não tem medo de pedir as coisas impossíveis para Deus sabe porque eu acho que não existem tantas curas no nosso meio quanto existiam no passado porque nós temos medo de pedir os milagres de Deus e de lutar com Deus por milagres e de colocar as nossas mãos e dizer Senhor Tu és poderoso para abençoar porque o intercessor ele leva o seu amor e a sua fé e as vezes aquele que está doente não consegue crer porque ele está vivendo a angústia dele e aí Deus levanta pessoas que podem crer por ele e diz leva lá essa benção tem muita coisa que Deus vai fazer quando eu estava estudando evangelismo no seminário foi um velhinho dar uma aula e esse velhinho ele estava explicando como é que ele evangelizava ele era um dos homens mais eficientes em plantação de igreja que se conhecia por isso o seminário o trouxe para falar para a gente como é que ele evangelizava o velhinho era muito simples uma pessoa tão simples eu estava esperando que viesse um daqueles evangelistas que sabe tudo que fala tudo que argumenta tudo ele era um cara muito simples ele disse assim eu faço só isso eu bato de porta em porta e pergunto sabe nós estamos abrindo aqui uma igreja do lado e nós queremos orar pela sua vida qual é a necessidade que você tem porque nós vamos orar e Deus vai te abençoar e a pessoa dizia olha pode orar por isso e ele então reunia lá o grupinho dele e orava e orava e orava e orava e orava na semana seguinte ele passava na mesma casa e dizia nós oramos por você o que é que Deus fez e a pessoa dizia não é verdade que aconteceu você lembra que você eu falei para você disse aconteceu então ele dizia assim agora você tem que voltar para agradecer senão você perde a benção ele dizia claro eu vou agradecer então o culto vai ser tantas horas e lá estava cheio a congregação de gente que ia para agradecer e ele começava a dar os testemunhos o que que aconteceu aconteceu isso Jesus fez aleluia vamos louvar a Deus Jesus faz isso ele pregava o sermão fazia o apelo as pessoas se convertiam eu fiquei pensando assim que ousadinha desse velhinho mas ele sabia o que era interceder a gente leva nosso amor a presença de Deus e leva nossa fé a presença de Deus e Deus faz os seus milagres porque ele olha para a gente e diz assim conheço o teu coração você não está aqui para ganhar nada você está aqui para abençoar então seja abençoado você e leve a benção para os outros hoje eu vim aqui desafiar você a entrar nessa campanha de oração para buscar a presença de Deus porque ele vai se revelar para você hoje de manhã eu falei que a glória de Deus é tremenda e que ele tem muito mais para fazer na tua vida então não se acomode não porque ele tem mais da glória dele para derramar sobre você mas hoje a noite eu estou aqui para dizer para você que Deus vai usar a tua vida para abençoar pessoas sabe como é que eu vejo um avivamento não é quando do púlpito sinais e maravilhas acontecem isso não é avivamento mas sabe o que é avivamento? quando o povo de Deus que está aqui entende que a graça de Deus está sobre a sua vida ele pode levar os sinais e as maravilhas de Deus para as pessoas por quem ele ora e uma das coisas que o intercessor sabe é que o poder não está na mão dele o poder está na mão de quem? de Deus mas ele bate na porta porque a Bíblia diz batei e o que? abrisse-vos-á ele busca intensamente porque a Bíblia diz buscar e me achareis não é isso mesmo? quando me buscar você vai achar e ele acrescenta Jesus diz pedi e o que? dar-se-vos-á o intercessor crê nessas promessas e vive na presença de Deus essas promessas eu vim aqui hoje desafiar você para algo diferente e o apelo hoje é diferente Deus quer derramar graça sobre o seu povo uma das canções que a gente cansou falou faz de novo não era isso mesmo? ah Senhor eu quero ver isso acontecer outra vez queridos a mão de Deus não está encolhida para não abençoar essas coisas vão acontecer e acontecem como? quando gente simples como você e eu nos apresentamos na presença de Deus com amor lutamos pela vida das pessoas com amor e com fé e Deus vai fazer aquilo que a gente não pode imaginar as vezes a oração é de anos quantos anos vocês estão orando pelos seus filhos pelo seu filho quantos anos? não? já morreu os dois morreram mas oraram muitos anos não foi? quantos? muitos anos as vezes leva anos leva anos as vezes leva um dia depende de como está o coração de quem recebe a intercessão a Bíblia diz que entre a resposta de Deus de caminhar com o povo com Moisés vários deles morreram é que as vezes o coração está tão duro tão duro que até o Deus irresistível é resistido mas a graça de Deus se revela e a gente não desiste e a gente continua a presença dele hoje hoje o meu apelo é diferente Deus quer fazer de você um intercessor muitos de vocês pegaram papéis aqui se você olhar para isso como um papelzinho não vai fazer nada nenhuma diferença mas se aquele papelzinho representar para você uma pessoa que você não conhece mas que você vai pedir para Deus te dar amor por ela e sensibilidade por ela o coração de Deus vai ser movido na direção do seu coração e se você aplicar a fé que Deus já te deu das coisas que você já viu ele fazer coisas extraordinárias vão acontecer e olha se Deus te mandar fazer alguma coisa mesmo que pareça maluca pode fazer pode fazer porque as coisas que a gente não imagina que ele vai fazer ele faz eu estava num culto e uma senhora mamãe disse pastor só tem que orar pela minha filha hoje e eu pensei porque que eu tenho que orar ela está orando eu deixei ela orar disse não o senhor vai orar por ela hoje e Deus vai fazer alguma coisa na vida da minha filha hoje eu falei meu Deus não sou eu que faço é Deus quem faz eu sei mas Deus falou pra mim que é hoje que o senhor vai orar por ela e vai acontecer alguma coisa e eu confesso pra você que eu orei pela insistência daquela mulher a filha dela chegou do meu lado porque a mãe estava lá insistindo e disse pastor é a minha mãe que é que o senhor ore por mim ela também não queria mas eu orei e naquela hora aquela mulher foi curada e eu fui pra casa pensando senhor porque que o senhor curou eu não tinha nem fé pra isso mas tinha uma mulher ali do lado que tinha fé e que estava lutando com Deus e de alguma maneira Deus queria que eu aprendesse essa lição eu precisava aprender também por isso que Deus mandou ela fazer isso porque eu precisava ter os meus olhos abertos pra enxergar a grandeza de Deus e como ele age e que eu precisava me tornar um intercessor também hoje Deus está te convidando a entrar nessa campanha de oração por você porque a glória de Deus vai se derramar sobre a sua vida mas a saber que Deus vai te usar pra abençoar vidas e quando você orar creia que faz parte desse mover de Deus e se um dia você acordar de noite pensando em alguém ore por essa pessoa porque Deus pode estar movendo a sua rede de intercessão se você lembra de alguém e se o Espírito Santo te toca ora por essa pessoa porque coisas extraordinárias de Deus vão acontecer ele é fiel agora todo o povo fica de pé agora a gente vai orar porque essa é uma palavra pra todo mundo pra todo mundo que está aqui pega essa mão aqui e levanta pro céu agora sabe a mão esquerda levanta tua mão pro céu tua mão esquerda na vida na vida da intercessão com a mão a gente recebe e essa é a mão que você recebe a outra mão você estende nessa posição isso aqui é um símbolo eu estou recebendo com essa mão mas eu estou doando com a outra porque é assim que Deus trabalha você vai receber graça sobre a tua vida mas você vai transmitir graça e hoje o Senhor te desafia a ser um intercessor você topa topa esse desafio mas não é um papelzinho que você vai levar pra casa você vai colocar o teu coração você vai chorar por essa pessoa tem gente que vai se converter porque você vai chorar por elas tem gente que está aqui hoje que vai se converter porque tem gente chorando por você na presença de Deus Senhor põe a tua mão de poder e graça agora sobre esses teus filhos e abençoa Pai a mão que está levantada pro céu derrama derrama unção benção poder misericórdia e força mas a mão que está estendida enche de graça pra abençoar que sinais prodígios e milagres aconteçam no meio do teu povo porque gente simples crê e ama porque são os ingredientes que o Senhor mandou a gente ter abençoa o teu povo e aquilo que eu oro em nome de Jesus amém agora aqui antes da gente terminar tem gente aqui a quem o Espírito Santo está falando você sabe que você tem sido alvo da oração de alguém não sei quem talvez teu esposo talvez teu marido talvez teu filho talvez tua mãe talvez de gente que já faleceu porque as orações permanecem na presença de Deus enquanto elas não foram atendidas estão lá no incenso do céu e hoje o Espírito Santo está falando pra você é dia de você entregar sua vida pra Jesus então se você é alvo de oração de alguém e o Espírito Santo está falando pra você entregar sua vida pra Jesus vai saindo do seu lugar agora em nome de Jesus porque hoje vai acontecer coisas tremendas na tua vida tem alguém aqui que o Espírito Santo está falando vai vindo pra frente agora pode vir em nome de Jesus pode vir porque hoje é dia de graça de Deus sobre a tua vida o Senhor vai fazer algo novo da sua vida orações que estão sendo respondidas de muitos anos tem alguém pode vir em nome de Jesus quem mais o Espírito Santo está falando pode vir em nome de Jesus vai chegando pra cá vai chegando pede licença pede licença de onde você está porque o Senhor tem algo pra fazer na tua vida você já lutou com Deus muito tempo agora chega vamos vem em nome de Jesus chega de lutar venha vem em nome de Jesus venha vem em nome de Jesus o Senhor tem algo pra fazer na tua vida pode vir em nome de Jesus e nessa hora eu proíbo Satanás de prender alguém aqui em nome de Jesus se você é aquela pessoa que Satanás está prendendo você está livre agora toma sua decisão em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus povo de Deus vai intercedendo você vai ver coisas tremendas acontecerem Deus tem coisas lindas pra fazer intercede quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando pode vir em nome de Jesus venha venha hoje é o dia do milagre na tua vida meu querido hoje é o dia da graça hoje é o dia do poder de Deus hoje é o dia em que a intercessão vai ser respondida então venha em nome de Jesus venha venha quem mais o Espírito Santo lá na galeria que está lá eu me lembro que eu me escondia lá em cima no último banco mas Deus me via lá se você está aí vem pra cá em nome de Jesus pode vir vem agora em nome de Jesus se o Espírito Santo está falando com você esse é o tempo é o tempo do Senhor aleluia salvo perenista dando testemunha que ela orou pelo filho dela o Danilo ele morreu mas ele está salvo na presença do Senhor porque o Senhor ouve as orações da mãe que está aqui quem mais o Espírito Santo está chamando vem pode vir vem agora em nome de Jesus tem uma família inteira que o Espírito Santo está mexendo vem gente para de lutar com Deus é a coisa mais idiota que se pode fazer é lutar com Deus a coisa mais maravilhosa é se render pra Ele então se hoje é o dia venha que o Senhor quer fazer uma obra na tua vida pode vir isso nome de Jesus venha Deus vai fazer coisas aqui hoje que você não imagina porque tem gente orando tem gente orando e essa oração é poderosa porque o Deus que ouve a oração é poderoso venha o Senhor está chamando pode vir em nome de Jesus venha estou esperando vocês aqui venha e a gente vai orar isso venha venha tem gente descendo ainda quero aguardar você chegar aqui venha venha oh que coisa linda como é que você chama querido Gustavo Gustavo está aceitando Jesus como o Senhor salvador da vida vamos dar uma salva de palmas pro Gustavo que alegria querido que Deus te abençoe viu tá é festa é festa a Bíblia diz que tem festa no céu tem festa no céu e tem festa na terra de gente que está orando por você eu estava em Portugal e quando eu fiz um apelo no culto em Portugal alguns pais de algumas jovens que estavam ali começaram a vir à frente e eu me lembro até hoje elas estavam cantando no coro e elas largaram tudo que estava saindo correndo no meio do corredor e abraçava o papai e beijava o papai dizer papai eu orei tanto por você eu orei tanto por você papai chorava e a filha também porque é isso que Deus está fazendo quero orar por você venha vamos orar juntos agora estende a tua mão pra cá lembra que você pode estender e a gente vai pedir a benção de Deus sobre essas vidas que estão aqui ora comigo assim diga Senhor Jesus eu hoje me rendo a Ti e me entrego ao Senhor pra que aquilo que o Senhor preparou pra minha vida se cumpra plenamente em mim eu quero ser Teu e pra Tua Glória amém e amém querido Jesus abençoa essas vidas abençoa essas vidas abençoa essas vidas eles são Teus eles são Teus resposta de oração de alguém e eu Te louvo por isso porque hoje o Senhor começou algo novo na vida deles em nome de Jesus que eu Te peço confirma e abençoa na vida de cada um deles a Tua presença seja o selo que marcará o coração deles é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém dá uma salva de palmas louvando a Deus louvando a Deus pela vida dessas pessoas que estão aqui seja abençoado em nome de Jesus quem é esse moço quem é esse moço aqui apresenta pra mim aqui sobe aqui em cima como é que você chama querido Davi você está recebendo Jesus hoje Davi sim que benção vamos dar uma salva de palmas tá lá o papai e a mamãe com o Davi não é celebrando aleluia agora dá pra cantar de novo a bondade de Deus dá dá de novo a bondade depois você canta o que você quiser tá mas de vez em quando né mas assim a bondade de Deus é isso aqui gente o ministério da intercessão está baseado na bondade de Deus na misericórdia do Senhor agora ela não é só pra você não é pra mim a bondade de Deus eu quero pra minha vida também e você vai tomar pra tua tá então adora o Senhor agora pra gente dizer que essa bondade de Deus vale a pena na nossa vida é tão bonito e você canta com todo o seu coração então diga eu sei que é eu sei que é eu sei que és meu Pai e que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Sim, eu sei que és fiel Em todo o tempo tu és pra mim Amor, com todo o poder, tudo o que tens Eu cantarei na bondade de Deus Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti de novo, meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá És fiel em todo o tempo Sim, eu sei que és Em todo o tempo Tua bondade me seguirá Aleluia Pode aplaudir o Senhor Ele é digno de todo louvor De toda glória Amém Nós vamos orar Nós vamos orar pra encerrar esse tempo Eu quero te lembrar Sábado que vem Onze da manhã Vem pra cá Tá bom? Pra festejar O aniversário dessa igreja No Celebre A gente vai passar O final da manhã E a tarde juntos Vai ser um tempo Bem gostoso Bem especial Tá bom? Lembra disso E vem participar E a gente vai orar agora Pra que a bondade de Deus Te acompanhe Mas que o amor Que Ele colocou No teu coração E a fé Sejam praticados Em favor Das pessoas Que Ele mesmo Vai colocar na tua vida Tá bom? E logo depois também Se você ainda desejar Aqui Uma oração Nossos ministros Nossos pastores Estão aqui Pra poder orar por você E pra também Ter mais um tempo Aqui junto com você Tá bom? Se você desejar Vem pra cá Fala Thalita Só agradecer a igreja Hoje de manhã No final do culto Nós oramos pelo meu tio Que é pastor No interior do Pará Ele teve um AVC Quantos estavam de manhã Aqui no culto das onças? Gente Quando nós estávamos orando Os sinais vitais dele voltaram Ele tem 81 anos É um intercessor Pastor no interior do Pará Eu queria agradecer a igreja Deus é bom queridos Deus é muito bom Vamos lá Fecha os seus olhos Vamos orar Deus querido Muito obrigado Obrigado porque o Senhor É Deus Tremendo Poderoso Cheio de misericórdia Cheio de amor E nos convida A participar contigo Daquilo que o Senhor Está fazendo no mundo Obrigado Deus Que privilégio Nós te agradecemos Por esse culto Pelos louvores Orações Palavras Pelo teu mover No nosso meio Por orações respondidas Porque o Senhor Porque o Senhor com teu Espírito Tocou a nossa vida E nos transformou E nos chamou Para uma grande obra Do Senhor Deus nós desejamos Mais de ti E quando nós Encerramos esse culto Deus nós te agradecemos Porque não acaba Aqui Começou aqui O Senhor vai com a gente E a obra do Senhor Continua Então nessa semana Deus recebe A nossa vida A nossa adoração O nosso amor E vem aos encontros Nos encontra Oh Deus Toca a nossa vida Fala ao nosso coração Continua A fazer os teus milagres Os teus sinais E que como aprendemos hoje Com uma mão Nós recebamos Com a outra Nós continuemos A oferecer Da graça do Senhor Nesse mundo Para todos aqueles Que precisam Louvado seja o Senhor Pelas respostas Da oração Como ouvimos Da Thalita agora Obrigado Por tudo que o Senhor fez Mas obrigado Por tudo que o Senhor fará Nós cremos Nós cremos Continua com o teu povo Revela o teu amor O teu poder A tua graça A tua direção Nós te desejamos Nós precisamos de ti E nós vamos Ao mundo Em teu nome Nós oramos Em nome de Jesus Amém Amém E amém Que Deus te abençoe Vai na graça de Jesus Se você deseja Mais uma oração Venha para cá Pode dar um abraço Na pessoa que está Do seu lado E que você tenha Uma semana linda Abençoada por Jesus Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Amém 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 Obrigado.